E aí, como é que tá o sushi com a nova família? Tá bem, feliz. Tá se adaptando à nova escola? Ah, que bom. Isso a Leona já me contou. Você tem conversado com a Leona? É, porque agora Lagartos Voadores é uma empresa que tá trabalhando pra luxos diretamente, então a gente tem que se falar frequentemente. E aí, Letícia. Parece ter recobrado o juízo, né? Parado de mexer o saco, parado de desacrinar Abel contra mim. Tô gostando. O que não significa que a minha opinião sobre você e sobre esse casamento tenha mudado, hein, Estevão? Olha que isso, uma cretina. Eu tô de olho em você, sabia? Eu sei muito bem que você levou minha mãe pra aquela igreja pra acabar com o meu casamento. O que você fez com ela, hein, Estevão? Como é que você teve coragem de internar sua própria mãe? É louca? É mental igual você? Que isso? Você é jeito de falar com sua irmã? Ih, e esse aí, Letícia? Tá arrumando onde? No hospício também? Não, Martim, não. Não. Legal, valeu. Tô saindo. Vamos ver. Não, Estevão! O que é isso? Estevão, por que você fez isso, Duda? Duda, como é que você tá? Tá bem, tá legal, tá legal. Peraí que eu vou pegar um jogo. Não, não precisa, tá legal. Vamos ver aí, Duda. Espera. Tô bem, tá bem. Gente. Peraí. Duda, não vai. Quem tem que ir embora é ele. Não, Sushi, depois eu passo o dia inteiro com você, falou? Valeu, parceiro. Duda, Duda. Olha só, a gente tá indo embora. Você quer uma carona? Não, tá legal. Tudo bem. Tchau, Bel. Desculpa qualquer coisa aí. Vai embora. Obrigado. Duda, ô, Duda. Duda. Tchau. Tchau. Tchau, Lé. Tchau, Sushi. Ô, Martim, eu adorei te conhecer. Espero que a gente possa se encontrar em circunstâncias melhores. Não se preocupe, não. A gente ainda vai se ver muito. Eu espero. Gostei muito de te conhecer, tá? Eu também gostei muito de você. Tchau, obrigada. Tchau. Cuida bem da Letícia. Vou deixar. Tchau, amiga. Bom, eu acho que tá na hora da gente ir embora também, não é? Vamos, criança, vamos? Tchau. Tchau, tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Desculpa. Viu o que você fez? Acabou com a minha festa! Sushi? Tá satisfeito? Agora me explica, por que é que você fez isso? Eu vi muito bem o jeito que aquele cara tava te olhando. Se você viu isso, você tá delirando, porque o Duda sequer olhou pra mim hoje. Bel, não, dá um crédito pro senhor. Não, eu não dou crédito nenhum, Leona. O fato de você estar doente não justifica esse comportamento tão infantil. Dessa vez, você me magoou muito, Estevão. Muito mesmo. Parabéns, Estevão. Não era isso que você queria? Botar tudo a perder? Tá conseguindo. Pera, 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 que você vai? Encontrar aquele cara que você não vai? Não, é da sua cunta! Olha aqui. Você quer que eu entrei naquele quarto agora e termine o tuto cabelo? É isso que você quer? Acho que não vai precisar não, Estevão. Do jeito que as coisas estão indo, ela mesmo vai acabar com você.